Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos no jogo Stay of Decay 2, dando seguimento então na nossa base e nos nossos objetivos principais. Hoje, bom, eu preciso eliminar essas infestações aqui, para dar continuidade no jogo, para estabelecer um legado, preciso fazer isso também. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou começar eliminando essa infestação, vou eliminando as outras, tudo aqui. Preciso dar um jeito nisso, né? Não dá para ficar deixando, porque senão a gente nunca vai estabelecer nada. Então vamos lá. Vamos pegar nosso carro. Lembrando, estou sempre com dois personagens bem equipados, tá? Pode ver, ele está com uma marreta bem grande ali, uma das boas, uma 12, né? Mais o revólver, eu estou com bomba de cano também, tá? Minha personagem tem um bolso extra, deixa eu mostrar para vocês, ó, bolso extra aqui, beleza? Então, bora lá. Ah, preciso consertar essa caminhoneta antes de ir. Não posso esquecer disso, tem que consertar. Ela já está muito baleada ali, ela está muito amassada na frente, dá um pouco, vou acabar ficando na mão. E isso aí, gurizada, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like, acendam o sininho de notificações aí para receber os vídeos novos que saem e divulguem aí o vídeo com o pessoal e gurizada de vocês, beleza? Pronto, consertado, vamos embora. Vamos para a primeira infestação. Beleza, gurizada, cheguei na primeira casa infestada. Vamos acabar com esses zumbis malucos, então. Nossa, tem dois que gritam, tem três que gritam. Não, 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 não. Ai, 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 caramba. Tá, vamos descer e vamos quebrar o pau porque eu não sei quantos me faltam. Falta só quatro. Não, pode. O que? Tu vai me ajudar ou vai ficar olhando? Tá, o que foi? Ai, 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 eu vou tomar uma mãozada, sai! Cadê o outro que está faltando? Errou. Beleza. Uma casa está limpa. Agora. Putinha, maldito. Ah, recém tinha consertado a caminhoneta, estourou todos os vídeos da caminhoneta. Ah, que beleza. Tá, vamos para a próxima lá. Aí, cheguei na próxima casa. Cadê os malditos gritadores? Nossa, eu fiquei escogindo do nada. E do que o teleporte? Ai, 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 esses bichos beirados. Porcaria, velho. Esses caras não param de berrar? Ah, velho, eles não sabiam o que atingiu. Tá ali o bicho. Tá, o que mais está faltando? Ah, não, não. Ah, cadê o outro que grita? Tem que ter mais um aqui. Ou não, sei lá. Foi. Eliminamos todos da casa. Ah, tá doido. Uns bichos asquerosos. Olha lá, vai pegar aquele cara lá. Isso aqui eu não preciso. Mais coisa para cá, em algum lugar, será? Deve ter, né? Aqui. Não, aqui eu já olhei. Aqui eu já olhei. Aqui. Vamos ver. Tem algo de bom? Nada de bom. Tá, vamos embora. Vamos embora para o próximo, que eu ainda... Ainda tem munição. Ah, e aqui do lado? Cadê? Tem metros ali. Vamos arrebentar com essa coisa, com essa cerca aqui. Não é para nada. Vamos embora. Vai, 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 vamos embora. Vamos embora. Cadê esses bichos? Já quero pegar logo o que grita. Já demorou ali com um. Não grita. Tá, dois gritadores. Tem três? Nossa senhora, ainda bem que eu tenho gás. Sai, sai, sai. Não. Ah, velho. Meu parceiro não está ajudando muito. Sai de mim, caramba. Não. Ai, eu acho que eu peguei o negócio que eu estava precisando. Ah, medicina. Não olha que eu estava precisando, não. Preciso de construção. Eu não tenho nada para construção. Mecânica, já tenho. Opa. Preciso de construção. Preciso de construção e o que não. Isso é bom. Isso aqui eu já vou até usar, né? Analgésico. Sempre bom. Bom, se vier a munição, eu estou no lucro. É, mas não veio a munição que eu precisava, né? Ah, ainda também não ajuda. O que é isso? Caixa de bling. Intensão de fabricação. Bom, ajuda. O que mais? O que mais? O que mais? Aqui eu já olhei tudo? Não. O que tem para procurar ainda? Bom, molotov. Molotov. Molotov é bom de usar nessas infestações nojentas. Opa. Isso aqui normalmente vem remédio. Isso aqui vai ajudar. Deixa eu botar algumas coisas na caçamba da caminhoneta e seguir para o próximo, né? Aqui. Isso, isso. Ah, isso aqui é de medicina, velho. Não preciso disso aqui. Por que não você retenha isso? Tá, isso aqui eu não estou precisando. Aqui também nada. Tá, mas tem mais um lugar aqui que tem um golpe para pegar. Combustível? Será que vem combustível? Tem combustível, boa. No momento eu não preciso abastecer mais, né? Ah, esse livro aqui eu posso jogar fora. Combustível é sempre bom. Esse livro aqui infelizmente não vai me servir. E o combustível eu estou bem abastecido, né? Ah, vamos... Ui, quase. Vamos reabastecer de novo. Olha, que eu tenho de sobra mesmo. Vamos deixar sempre completo, né? O tanque é sempre bom. Próxima. Que mania de entrar onde não deve. Próxima prestação. Aqui. Olha a bomba. Ah, nem vem. Morreu antes de gritar. Eu acho que você está ficando. Toma, toma, toma. Vamos, morre. Olha o outro gritão ali, ó. Vem cá. Não, 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 não. Bicho chato. Parece que eles não estão nem atrasados. Bicho chato. Oh, isso é ruim. Ai. Bomba fedorenta. Cara, dá uma marretada nesses bichos, Tia. Cadê o outro que está faltando? É aquele ali? Ah, é. Dançou. Beleza. Ih, a minha espada está indo para o beleléu. Nada bom. Não estou gostando. Minha espada está se destruindo. Ah, sai para lá. Coisa chata. Próxima infestação. Agora eu vou acabar com essa infestação e vou ter que voltar por causa da minha espada. Não posso perder minha espada. Minha espada é muito boa. Beleza. Vamos detonar. E olha o cara ali. Não, 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 não. Não, 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 não. Você vai ter problemas básicos aqui. Muita bem. Desliga o caminho. Isso é o relevo. Sim, isso é isso. Vambora, vambora, grisado Olha a bomba Caraca, eu tive que cobrir Uma explosão, velho Isso é possível Cadê? Tu não faz parte, mas vai morrer Tá, mais um liberado Agora não tem jeito, eu vou ter que voltar Porque senão eu vou acabar perdendo a minha espada E aí não dá certo Minha espada eu não fico sem Aí, cheguei na nossa base, grisado Tô com alguns zumbizinhos chatos me perseguindo Tomou na puça Caraca Opa Esqueci que eu tô com coisa aqui Tá já lá Mania Tá bem cheio meu estoque Beleza Cara, vamos consertar nossa espada, né Não vou deixar ela quebrar, não Cadê? Aqui Arma de combate Sim, repara Pronto, espada consertada E tu meu amigo Vamos dar uma olhada na tua situação Como é que tu tá Tá, beleza Bom, grisada Não deu pra gente completar todos eles Porque caramba Eles são muitos e a minha espada ia quebrar Mas pelo menos eliminamos três já Beleza Vou deixar pros próximos vídeos Tá Porque Senão também vai ficar muito longo o vídeo, né E vai ficar meio chato Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu e até a próxima Tchau